Muito bem, tabelinha esportiva. Olá, está na hora daquela tabelinha entre eu e você para compartilharmos o melhor do esporte em Linhares e região e também os destaques do Brasil. Vamos conferir? Depois de vencer a desportiva, o Linhares joga na casa do Real Noroeste amanhã. É mais um jogo decisão. Em campo e na arquibancada, tudo bem. Antes do jogo começar, uma facção que diz torcer para a desportiva provocou uma briga feia na rua. As últimas do esporte amador. Você vai conferir também os gols para os capiriocas, capixabas que fora daqui torcem pela lógica no campeonato carioca. Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Está chegando aqui agora mesmo uma agendinha de corridas de rua que vão acontecer aqui em Linhares. Agora neste mês de maio você vai conferir. Está bom? Tudo com os comentários do Carlos Dório. Beleza? Pula, Carlos Dório. Bom dia, Altemar. Bom dia, telespectadores. Altemar, está tudo beleza. Tudo na paz. Tudo. Está de azulzinho hoje. Hoje. Igual eu. Não estou ouvindo de aquelas camisas listadas. Vamos fazer uma duplinha daqui a pouco para cantar. Gente, vamos então direto ao assunto com o esporte amador Linhares no Interligas. Resultado do Estudiantes. Pois é, o resultado do Estudiantes você vai conferir daqui a pouquinho ao longo da programação. Lembrando que amanhã vai estar lá no Cultura dos Esportes, que é da rede de comunicação, o Johnson vai falar sobre estudiantes. Primeira eliminatória do torneio de futebol primeiro de maio é no próximo domingo no CT do Linhares Futebol Clube. A partir das oito da manhã, 32 equipes vão lutar pelas primeiras oito vagas. No próximo dia 24 vai ser realizada a segunda etapa com mais oito vagas para completar as 16 equipes que vão jogar no dia primeiro de maio. A festa final também vai ser no CT do Linhares, fica no bairro Três Barras. Bem, nos recados do tabelão de futebol amador, o veterano do Farias quer jogo, hein? Ligue para 99839-0830. Veterano do Nidos vem de um 4x4 aí com o pessoal do Farias, né? Diz que foi um peladaço aí. O Lula lá do Nidos foi quem me falou, tá bom? Gente que se liga na gente aqui, tá ligadinho, ó, tá de olho aberto aqui no tabelinho esportivo. E o Demar, o Quinho Variedades, o Aureni, o pessoal do Linhares Futebol Clube, técnico Vé Vé. E também o Zé Pandolfi lá da Ótica Avenida. Rapaz, o cara sabe o que é óculos, hein? Eu tava com esses óculos aqui, ó, e ele tava distante de mim. Ele olhou e falou, esse óculos tá com a lente trocada aí, peraí. É, e de lá ele já corrigiu o problema, foi lá. Então, Ótica Avenida, o pessoal sabe de tudo. Em breve vai estar aqui conosco, hein? No tabelinha esportiva também, né? Aqui, no esporte, aqui da Rede Sim. Gente, o Fluminense fechou a semana de jogos do Campeonato Carioca, vencendo o Volta Redonda por 2 a 0. Uma semana de polêmica envolvendo o atacante Fred, que não foi relacionado pelo técnico Lever Kup. Primeiro vamos ao melhor, né? Primeiro, antes da confusão, vamos aos gols aí, ó. Fluminense 1 a 0 no Volta Redonda. Magnoz recebe, dá um cortezinho no zagueiro e pimba! Esse sabe fazer gols, hein? 40 anos de idade, parece um garoto. Ele está sempre preparado, quando entra, sempre mete os seus gols. Um exemplo aí de comportamento. Agora o Edson, dá aquele totazinho por cima. Muitos batem por baixo e batem em cima do goleiro. Na hora que o goleiro se decidiu, ele deu um totazinho por cima. Com calma, é assim que se faz, né? O segundo gol do Fluminense. Quem vê esse placar de 2 a 0, pensa que foi fácil. O Volta Redonda cansou de perder oportunidades e quem não faz, leva. Agora, a notícia é ruim. No primeiro jogo contra o Madureira, o capitão Fred, a muito manda-chuva do time, deu uma dura no jovem Gustavo Scarpa, querendo mais bola para ele. E o Lever Kup ouviu e não gostou, dizendo que ele estava intimidando demais os colegas. Aí, o Fred começou a bater pouca com ele. Ah, então, você quer ver? Eu te tiro do time. E tirou o Fred. Substituiu o Fred. Depois o Fred ficou sem treinar dois dias. E quando apareceu nas lanageiras, não foi relacionado. Daí disse aquela frase que, quando o Romário falava, quando ele jogava, sempre falava, né? Ou ele ou eu. Bom, o Romário derrubava técnicos, né? No final de carreira, ele fazia muitos gols. O time dele não chegava a lugar nenhum. E ele derrubava o técnico se o técnico quisesse deixar ele descansar. Ele não queria treinar e queria só jogar. Você lembra aqui daquele que passou aqui no Linhares? Foi derrubado lá pelo Romário. Daqui a pouco eu me lembro do nome dele. Só que o Fred não conversou com o Levi, que retrucou que quem manda no time é ele, quem escala é ele, quem chama a atenção dos jogadores é ele. E ele disse que esperava que o atacante Fred tomasse a iniciativa de conversar com ele. Porque o que sabia era só pela imprensa. Como parte da torcida, não sei se ligada à oposição ou não, deu apoio a Leverkup, o Fred já estaria disposto a conversar com o técnico. Por enquanto, a nota oficial do Fluminense é que o Fred ficou de se apresentar hoje, pela manhã. Não sei como é que vai ser, vai treinar a parte. Estaria havendo uma negociação com o Palmeiras. Resta saber se o Palmeiras vai pagar multa recisória com a Internacional. Fala assim, Fred no Chelsea, quando o Pato sair de lá. Vamos ver. Hoje ainda tem mais desdobramentos nesta novela. Mas o Fred, o Carlos Dói, está com aquele negocinho, aquele nhenhenhen, querendo mandar no time. É um ótimo jogador, mas eu acho que ele tem que se acertar com o Leverkup, porque vai ser bom para os dois e para o Fluminense. Altemar, o Fred, tudo bem que ele faz falta ao Fluminense. Mas o jogador, quando chega ao ponto que ele já está fazendo, ele que quer mandar, aí já começa a complicar. A diretoria complica, o treinador complica, todo mundo. E seria bom eles fazerem alguma coisa para ele descansar um ano e depois ele volta. Quem sabe? Um ano e demais. Porque começa a mandar assim e fica complicado. Bom, o Leverkup já tem esse histórico lá no Atlético Mineiro. O Ronaldinho estava mandando lá junto com o Tardelli. Eles saiam para a noitada, mandavam no time. E o time não chegava a lugar nenhum. E aí o Leverkup chegou, colocou ordem na casa, o Ronaldinho se adequou e deu no que deu diversas vitórias do Atlético, na Libertadores e tudo mais. E o Leverkup já está com 63 anos e disse, o Fred está com 32, eu estou com 63, que ele me procure. Já está com a vida ganha, estava aposentado, o Atlético o buscou, está cheio do dinheiro. Então, se a diretoria falar assim, dá um jeitinho, ele fala, estou indo embora, ele não está nem aí. Então, acho que o Fred tem que ser um pouco mais humilde. Ele é importante para o Fluminense, é um ídolo lá no Fluminense, mas ele tem que ser uma referência de bons exemplos e não maus exemplos. E nos times até agora, os quatro técnicos passaram pelo Fluminense, o Fred estava mandando, fazia gols, mas o time não chegava a lugar nenhum. O Levi deu o recado para ele, olha, o time vai jogar, se estiver bem posicionado, o jogador vai fazer o gol, se não dá o passo para você. E quem vai conversar com o grupo sou eu, e não você. Bom, daqui a pouco, depois de vencer a Desportiva, o Linhares já tem outro jogo, decisão, e fora de casa contra o Real Noroeste. Mais uma vez, o mais lustro do time foi Paulo Roberto e Flávio Decisivo. Daqui a pouquinho, aqui no Tabelinha Esportiva. Muito bem, olha, no jogo do último sábado, deixa eu tirar esse óculos aqui, depois eu pego para dar umas informações que estão chegando aqui agora. Mas no jogo do último sábado, mais preocupado com a reposição e marcação, o meio de campo, no meio de campo, o Linhares não atacou tanto a Desportiva. E o jogo ficou morno e truncadinho no primeiro tempo. No segundo tempo, exatamente quando a Desportiva estava melhor no jogo, o Linhares fez o gol da vitória. Numa bela jogada de Flávio, que o Adriano foi lá e completou. Confira aí na tela conosco. Cadê os dribles do Flávio? Ah, tem que ter os dribles do Flávio. Olha lá, para dentro. Ah, só apareceu o drible para dentro, porque ele deu um para fora, para dentro, para fora, e de novo para dentro fez o cruzamento. E o Adriano completou para o fundo das redes. Aqueles cruzamentos que matam a defesa, né? Fica muito difícil, né? Pega o zagueiro ali no contrapé. Aí o Adriano foi lá e conferiu. Tudo isso aí aos 37 minutos do primeiro tempo. Um jogo morninho no primeiro tempo, que cresceu muito no segundo tempo, porque os dois estavam vencendo, né, Carlos Doria? Altemaru, eu acho, para mim, na minha opinião, foi uma das piores partidas que o Linhares fez aqui dentro do Campo da América. porque em vários jogos aí, jogou muito bem contra o Rio Branco, contra o Espírito Santo, contra a Desportiva, a Desportiva praticamente mandou no jogo. Só que o Linhares precisa de sorte também, e o Linhares conseguiu fazer um a zero. Agora, a jogada do Flávio, muito bonita, Altemaru. Muito bonita de se ver. É, pena que nós não temos ela aí completa. Agora, lucidez de sobra do Paulo Roberto, né? Lances decisivos de Flávio e o ala direita Cássio, cada vez mais sem confiança e se atrapalhando sozinho. No decorrer da partida, a pedida era o Caio no meio e o Adriano deslocado para a direita. Só que o Caio estava sem condições de jogo, só voltou a treinar ontem. É um setor que o Adriano já estava atuando no apoio ao próprio Cássio, né? Antes que o ala acabasse entregando ouro, né, Carlos? Ele estava quase entregando ali. Altemaru, o problema do Cássio é muito complicado, porque é um jogador que a gente vê que ele tem vontade, é uma excelente pessoa, mas como jogador, está deixando a desejar. Então, eu acho que o Vévé poderia até dar um tempo para ele, deixar ele aí no banco, alguma coisa assim, e botar esse menino aos poucos, porque vai terminar queimando, e daqui a um dia ele perde a confiança totalmente e fica difícil, Altemaru. Bom, e agora o Linhares tem uma pedreira amanhã, né? É, e tem que cuidar, tomar muito cuidado, porque é o Real Noroeste que joga em casa, né? E tem que se ligar também na arbitragem, e o Real Noroeste é um adversário direto na luta por duas vagas. E o Espírito Santo está lá na frente, né? Então tem que vencer, e na pior das hipóteses, não perder. No sábado seguinte, tem mais um jogo fora de casa, em vitória, contra o líder Espírito Santo, que está derrubando todo mundo. Arquibancada, a arbitragem, então, é fundamental que o Linhares fica tendo. Devalido o Rosário e um árbitro meio doido. Eu não acho que ele seja tendencioso, não. Às vezes ele é até ruim, tecnicamente. Mas ele não se deixa levar por pressão, não, né? Esperamos que ele seja neutro, esteja mais inspirado. Amanhã, o Linhares viaja daqui a pouquinho, 19 horas, para a Águia Branca, ou melhor, para a Limbarra de São Francisco, se hospenda, e amanhã é 20 minutos até a Águia Branca, vai para o campo. Ótima medida tomada pela diretoria. Agora, Carlos Dori, dentro de campo, tudo bem, né? Foi um jogo movimentado no segundo tempo, e na arquibancada também tudo bem. Agora, antes do jogo começar, teve problemas lá. Existem informações não oficiais de que uma facção, que se diz torcida da Desportiva, seria a Teg, e que teria um pacto com colegas de São Mateus, iniciou uma confusão com muita pancadaria, próxima, você está vendo aí, a próxima entrada dos times e da imprensa. Um vídeo chegou, o Ronda da Cidade na TV, o Osé Sarias, você confere como foi, aí na tela, repetindo que já foi veiculado no Ronda da Cidade na TV. Você está vendo aí a briga? Tem um torcedor, fica imprensado num carro ali, e tome, chega a gente, aí ele vai lá para um portão de uma loja, chega um monte de gente, tome, pancadaria, envolve os torcedores de Linhares, que certamente foram defender o patrimônio. Agora, o que vem fazer aqui, torcedor de São Mateus, para se juntar a torcedor da Desportiva, para brigar? O pessoal marca para brigar. Antes, num jogo do Vitória, lá no estádio do Tupi, não tinha nada a ver, teve torcedor da Desportiva, lá, brigando com o torcedor da Vitória. Então, existe essa informação de que haveria esse pacto entre alguns torcedores da Desportiva, dessa tag, com o pessoal de São Mateus, quando o Rio Branco vem jogar aqui, eles vão lá ajudar, ajudar a brigar. Que isso, gente? Olha que coisa feia, olha, na entrada ali, isso é na entrada ali do acesso para a imprensa, no campo. É, o Adalto andou, tentando proteger essa entrada por ali, depois deu depoimento. Que situação! Tem que acabar com isso. Carlos Dória, tem que identificar esses torcedores que brigam, cadastrá-los, abrir inquérito, e o cara não poder mais voltar para o estádio, Carlos Dória. Ó, Temar, tem que botar alguém para filmar, para ver quem é, certo? Porque já tem alguma coisa aí querendo fazer a torcida única. Mas isso aí não é certo. Não é certo. Porque você vai botar... Entregar os pontos diante da violência. Joga o Linhares e Desportiva, só pode entrar do Linhares. Aí fica muito difícil. fica complicado. E a outra torcida não tem o direito de ver seu time jogar? Pois é. Então, tem que identificar essas pessoas e bota uma tornezeleira no pé dele, então, quando chegar no campo, ele não entra mais. Acabou. Gente, o resultado disso aí, quatro feridos, não, quatro detidos, dois feridos, entre os quais um menor. Diz que antes até do jogo começar, a polícia militar, num outro preventivo, deteve alguns torcedores e estariam armados e os encaminhou, não sei se foi para o DPJ, só sei que depois eles acabaram liberados e voltaram para o estádio. Se isso existiu, é outro absurdo. A polícia militar fazendo trabalho preventivo, liberar e dar liberdade para o pessoal voltar ao estádio, aí é o fim da picada. Parabéns à polícia militar, porque se não é a polícia militar fazendo esse trabalho preventivo, antes e na hora da saída dessa torcida aí da Desportivo, poderia ter havido uma tragédia ali atrás do estádio Joaquim Calmon. Polícia funcionou direitinho, olha lá, você vê os homens chegando, não era grande o número não, mas foi um trabalho preventivo que evitou que o pior acontecesse. Agora, a Grena Amor dentro de campo foi tudo legal, fez um trabalho bonito lá, vibrando com a Desportivo, em campo não teve nenhum problema, na arquibancada também não. Isso daí foi fora do estádio, a polícia evitou que esse pessoal levasse essa confusão para dentro do campo. Então está aí. Bom, e são bandidos disfarçados de torcedores. É preciso tirar fotos, como disse o Carlos Dório, gravar imagens, cadastrá-los e impedir a entrada deles em estádios. Repito, parabéns a briosa Polícia Militar, porque se não fosse a ação da PM, uma tragédia poderia ter ocorrido. Vamos em frente, então, vamos em frente, vamos em frente. Neste sábado, a BSB, assessoria, ou no último sábado, realizou o seu terceiro workshop. Foi super legal. Tem a ver com esportes? Confira aí. O evento aconteceu no último sábado no Hotel Deizim e contou com a presença de vários palestrantes especializados no assunto. O público pôde aprender e reforçar o que já é praticado em academias e por profissionais de educação física. Primeira vez que eu participo, tem um ano que eu estou aí com a equipe da BSB e, de fato, é de suma importância tudo aquilo que a gente já aprende com o nosso treinador e hoje a gente está aqui apenas reforçando mesmo tudo isso que a gente também já vem aprendendo com o nosso treinador no dia a dia. Os alunos de faculdades de toda a região também prestigiaram o terceiro workshop e puderam absorver o conhecimento agregando àquilo que é apresentado em sala de aula. Para a gente é muito importante aqui a questão do workshop, para a gente que está estudando educação física, para a gente associar mais o que a gente está estudando lá na escola com o que a gente vê nas ruas, muitos corredores que futuramente vão precisar de uma parte mais técnica para poder estar correndo melhor, para estar evitando lesões, muito importante, muito bacana mesmo essa questão desse workshop. Doutor Nelson exaltou a realização do evento pela BSB Consultoria e parabenizou Bruno Cebilho pela iniciativa de trazer e divulgar o conhecimento a quem busca crescimento profissional. Olha, eu achei muito bom essa iniciativa do Bruno, da consultoria que ele tem, de trazer esses profissionais, no caso o médico, mas o nutricionista, o professor de educação física, os alunos da faculdade, para a gente poder discutir a questão da prática da atividade física, como a gente está vendo crescimento exponencial, tanto dos profissionais quanto da população em geral, da discussão dos vários temas relacionados à prática da atividade física. Doutor Ricardo Esmar disse que esse é um diferencial para os atletas também de alto nível. Esse workshop, ele visa principalmente orientar os atletas que estão presentes também, os estudantes de educação física, os treinadores, em relação a essas práticas de esporte de alto rendimento, são os esportes de endurance. Então, esse workshop é muito importante, justamente, para dar algumas orientações em relação às dicas de saúde, para a pessoa buscar esse tipo de esporte com um rendimento bom, sem se machucar, sem se lesionar. Pois é, gente. Então, vamos agora para falar em corridas, corridas aqui em Niares. A agenda está cheia, olha, dia 16 de abril, sábado agora, 19 horas, tem uma night room chamada de Corrida do Tiro de Guerra, porque o Tiro de Guerra está fazendo, está fazendo aniversário, além do aniversário do Exército. E, na próxima terça-feira, o tenente, o comandante lá do Tiro de Guerra vem aqui, o tenente Evaldo, junto com o Jean Menezes, falar sobre, fazer a avaliação dessa corrida. Depois tem dia, isso vai ser no Bairro Três Barras, dia 1º de maio, a Corrida do Trabalhador, também promovido pela Jean Menezes Produções, Bairro Três Barras. E, no dia 22 de maio, a Corrida da Polícia Militar no centro da cidade. Vale a pena conferir. Olha, ligado aqui no tabelinho esportivo, Ana Elson Cipriano, já trabalhou com a gente aqui na Rádio Cultura, é o homem do Kenap, grande, também, ele está no guache, né? No rádio, você pode também nos ouvir pelo site Sinotis, você ouve o Cultura nos Esportes, as nossas transmissões de futebol, no site Sinotis, lá você acessa o som da Rádio Cultura, no seu rádio é 920, né? É bom lembrar que dia 30 de abril, tem Paulinho Pedra Azul no Clube Mata do Lago, um clube de três piscinas, quatro quadras, tem quadras de tênis, de futsal, duas áreas de eventos, área de churrasco na mata, ali na beira da Lagoa do Meio, sauna, campus de society, restaurante, serve, serve-se, aos domingos pela manhã, com o Marcelo, está tomando Kenap lá para melhorar o desempenho na pelada, o desempenho físico, né? Esse restaurante, repetindo, aos domingos pela manhã. Você pode também se tornar sócio, né? É fácil. Funcionamento, então, vamos lá, terça-feira, toda terça, quinta, sexta e sábado, segunda e quarta é para manutenção. Quero mandar um abraço para o meu amigo e presidente Augustinho Tavares, China, que é o grande presidente lá, um abraço para toda a diretoria, para o Polar, que também está nos vendo e tem essa parceria e Mata do Lago, a rede assim aqui, que festa lá no Mata do Lago, em que espaço, né? Vamos fazer a festa dos radialistas, ex-cultura, ex-antenão com o Paulo Gava, vai lá, vai ser bonito lá. Carlos, um abraço. Ok, Altemar. Vai comer uma muqueca agora, estou sabendo. Já almocei, já almoçou, já, que isso, quem vai almoçar agora é o Jardel que está lá, o Netinho, meu Deus, rapaz, agora, para sustentar o Netinho não é fácil não, meu amigo, não é fácil não, hein, meu amigo. Jardel também é quietinha, para a menor hora de comer, o cara vira um leão. Gente, mais esportes, logo mais no Sim Esportes, no Sim Notícias, às 19h, e amanhã, lá na Rádio Cultura, que é da Rede Sim, de 11h ao meio-dia, no Cultura, nos esportes. Acesse a gente lá no site Sim Notícias. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.